Bora estourar no like seus malacabados, porque hoje vamos falar do assustador SCP-682. SCP-682, conhecido como o Lagarto-Deus, é uma das entidades mais notórias e enigmáticas dentro do universo da Fundação SCP. Ele é uma criatura anomala de origem desconhecida, lembrando um grande réptil com características de dinossauro, mas com uma resistência e adaptabilidade extraordinárias. O que torna SCP-682 verdadeiramente notável é sua capacidade de sobreviver e se adaptar a uma ampla variedade de condições e ameaças. Ele demonstrou uma capacidade quase inabalável de regeneração e cura, independentemente do dano infligido. Mesmo quando submetido a extremos como ácido, calor intenso, frio extremo e tentativas de desmembramento, SCP-682 sempre encontra uma maneira de se recuperar. Os esforços da Fundação SCP para conter e neutralizar SCP-682 são frequentemente retratados como um verdadeiro desafio. Muitos testes e experimentos têm sido realizados para encontrar uma maneira eficaz de eliminá-lo, mas até agora, todas as tentativas têm sido em vão. Algumas tentativas mais extremas envolveram a exposição do SCP-682 a outros SCPS, na esperança de que suas habilidades anomalas entrassem em conflito, mas muitas vezes isso resultou apenas em reações incontroláveis e potencialmente catastróficas. O motivo por trás da origem e natureza de SCP-682 permanece um mistério, e sua existência desafia as leis conhecidas da biologia e da física. Ele é frequentemente retratado como uma entidade violenta e hostil, com uma inteligência suficiente para entender as tentativas da Fundação de conter e estudá-lo. O caráter único de SCP-682 reside na exploração de conceitos como adaptação extrema, resiliência biológica e a impossibilidade de controlar completamente uma entidade anomala. Sua presença na série Fundação SCP adiciona uma dimensão de mistério e desafio às narrativas, ilustrando a natureza complexa e muitas vezes imprevisível das anomalias contidas pela Fundação.